O projeto em destaque de hoje traz um trabalho da nossa colega Marcela Cabral, que muitos já devem ter visto aqui apresentando o quadro Toque Retoque. E o projeto que você vai conferir agora é muito especial para ela. Sabe por quê? Ela planejou esse espaço com todo carinho para ser o seu ambiente de trabalho. Veja só! Olá Lu, é isso mesmo. Sejam bem-vindos todos os que acompanham aqui o nosso programa Casa Design. Após algum tempo afachado das gravações, devido a nossa reforma aqui no nosso novo espaço, estou de volta hoje para mostrar para vocês em primeira mão como que ficou esse projeto que foi feito com tanto carinho do nosso novo escritório. Espero que vocês gostem. A ideia do projeto foi estabelecer ambientes confortáveis, tanto para os nossos clientes, mas também para a nossa equipe, com recepção privativa, sala de produção e ainda uma sala de reunião reservada. As soluções utilizadas foram as mais diversas, na tentativa de estabelecer um mostruário para o cliente que nos visita, facilitando assim as definições de projetos interiores. Mas tudo isso foi feito de uma forma muito harmônica, elaborada com carinho. Antes da reforma, a sala de produção contava com apenas dois pontos luminotécnicos e não tinha forro de gesso. Então, para não ter que fazer o rebaixo completo, foram pensadas soluções para uma melhor iluminação do ambiente, através de detalhes pontuais de gesso, integrando com spots embutidos e sanca iluminada com fita e tubulares LED. Todo o projeto luminotécnico foi pensado com a equipe da B&M Iluminação, onde foram adquiridas todas as luminárias e também as lâmpadas do escritório. Iniciando na parede da entrada da sala, temos um painel em frejó, que acompanha até a parede do fundo do ambiente. Temos o destaque do painel ripado, onde utilizamos um arranjo de costela de Adão e, em seguida, um móvel com tom vermelho escuro, que apara uma obra belíssima do artista plástico Carlos Soares, escolhida a dedo para trazer cores ao ambiente. Uma brincadeira com nichos foi feita na lateral, servindo como estantes para livros e adornos. Na parede de fundo do ambiente, foi utilizado um porcelanato com padrão mármore, emoldurando um móvel com portas em vidro bronze e iluminação embutida para a bancada dos estagiários, que conta também com o complemento da iluminação natural da janela lateral. As paredes do escritório foram pintadas com tinta efeito marmorizado, no padrão cimento queimado, e o piso foi mantido como original, por ser um granito muito resistente. A mesa de trabalho principal foi executada em frejó, com a base design executada na cor de destaque do escritório. A bancada em vidro acoplada ao conjunto serve para acomodar duas cadeiras interlocutoras, elas também são da Milano, e ao fundo, disfarçando um canto com ângulo agudo existente na sala original, foi pensado um armário com mix de espelhos e nichos decorativos. No centro, a profundidade foi utilizada para dois armários com portas disfarçadas em espelho. Na sala reservada para reuniões, fizemos o uso de algumas soluções para passar a sensação de um ambiente mais amplo. Utilizamos uma mesa em vidro com quatro cadeiras giratórias da Milano, permitindo que os clientes acompanhem a apresentação dos projetos confortavelmente. O painel em frejó acomoda o monitor e é destacado da parede de fundo em cimento queimado através da iluminação com fita de LED, proporcionando aconchego com a sua temperatura de cor quente. O tapete vinílico, uma ótima opção para alto tráfego e também para alérgicos, emoldura essa composição. Na lateral, foi pensado uma jardineira em frejó, com rendinha portuguesa e espelho aplicado no fundo, trazendo vida ao ambiente e também profundidade. Para controle da luz natural, que permeia o ambiente através da janela, foi pensado uma persiana em alumínio com fitas. Entre as salas de reunião e produção, foi executada uma parede divisória com três visores fixos em vidro, permitindo a comunicação visual entre os ambientes, mas com a possibilidade de privacidade, através da cortina em linho sintético. Do bandol da cortina, instalamos uma fita de LED multitemperatura, adquirida na BIM Iluminação, que permite que, durante a reunião, a gente consiga exemplificar para o cliente as especificações desejadas para o projeto luminotécnico em discussão. Essa fita é dimerizável e também oferece alteração da temperatura de cor, ou seja, ela permite que o usuário regule a intensidade da luz e também que escolha se utilizará um tom mais quente ou mais frio no seu ambiente, dependendo do uso. Na continuação da divisória entre os ambientes, temos um armário reversível, com portas discretas, utilizando o sistema toque mágico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse projeto, que foi feito com muito amor e carinho, e que só foi possível graças à parceria de sempre, da BIM Iluminação, da Millenium Objetos, da Milano e também do artista plástico Carlos Soares. Muito obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Parabéns, Marcelinha. O seu escritório ficou lindo. E obrigada por compartilhar com a gente aqui, né? É isso aí, Lu. Infelizmente, chegamos ao final desta edição do Casa Design. É sempre um prazer contar com a sua companhia aqui na TV Gazeta RN. Confira todas as edições do nosso programa pela internet. Acesse www.casadesign.tv Também estamos no Instagram. Não deixe de seguir a gente no arroba programa Casa Design. Nos vemos de novo na próxima edição do nosso programa, com muito mais sobre arquitetura, design e decoração. Até lá. E o Minus peço de todos vocês, desejando uma semana iluminada. Tchau! Música Casa Design Oferecimento 8805 Lagoa Nova Música 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 Música